O homem que diz só não dá 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 Vai, 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 vai O homem que diz só que não vale Porque creio que mesmo não diz O homem que diz só que não vale Porque quando foi já não quis O homem que diz só que não vale Porque quer colal fitness O homem que diz só que não E quer entrar no cu Porque dá tem o cu Porque quer que é Que dá o que ser Porque dá o cu Vai, vai, vai na minha vontade Vai, 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 vai Vai, 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 vai ao meu sonho Vai, 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 vai ao meu sonho Aquela coisa nem wifi E com essa descanse Há tristeza de amor O que é passar? É nós, hoje, no papel O desterno vai aparecer A de do amor Amor Não diz Não diz Não diz Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não diz 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 Amém.